A EML abriu um inquérito para apurar responsabilidades aos fiscais que estiveram envolvidos numa alegada agressão no centro de Lisboa. Os três elementos estão suspensos de funções ao público. O episódio terá começado quando o condutor de um carro particular parou junto a uma entrada e saída da garagem na Avenida da República em Lisboa. Nessa altura, um fiscal da EML passou de mota e pediu que saísse daquele local. Não acatou a ordem do fiscal e justificou que o sinal de proibido parar ou estacionar estava mais à frente. A partir daí, a situação azedou. Uma troca de palavras tortas entre os dois iniciou-se. O fiscal terá ameaçado autuar e o automobilista respondeu que chamaria a polícia se assim o fizesse. A intervenção de um outro fiscal, que surgiu numa carrinha da empresa municipal, revelou-se o arranque de uma violenta agressão. Segundo a alegada vítima, o fiscal encostou cabeça a cabeça e deu um soco ao condutor. Caiu ao chão e terá sido agredido pelos três agentes da EML que se encontravam ali. As agressões só terão parado depois da intervenção de alguns populares. O automobilista ficou com o nariz e três dentes partidos e foi levado para o hospital para ser assistido. Em reação ao episódio de violência que envolveu três funcionários da EML, a empresa garantiu que exige dos trabalhadores a maior correção e sentido de civismo, repudiando os atos violentos, principalmente durante o exercício de funções. Por essa razão, a EML revelou que foi instaurado um inquérito para apurar responsabilidades disciplinares dos envolvidos na alegada agressão. E até estar concluída essa investigação, os três fiscais vão ficar suspensos de funções que envolvam contacto com o público, até ser decidido se ficarão sujeitos a uma suspensão preventiva. Legenda Adriana Zanotto